A gente joga, beleza? Vai você, mais dois, e aí coloca o Fred Flóis. Mais dois da Shadow. É, monta o time da Shadow aí e coloca o Fred Flóis junto. Pode ser, Sky Moraes. Galera, eu só peço pra vocês não falar palavrão, tá? Vamos falar palavrão que nós temos um público assim mais... Mais infantil. Por favor, tá? Lolisinha Gamer! É nóis, Lolisinha! Seja bem-vinda, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino, na moral... Tchararã! Olha, não é Lolisinha. É Lolisinha. Entendeu? Você tá muito em inglês, oi? Em inglês, não sei. Ai, eu quero muito essa careta. Olha lá, chegou o convite do grupo do Sky Moraes, olha lá. Vê se chegou o grupo. Olha a Dark. Opa, parece que não chegou não. Não chegou, OSKY! Deve estar lá em cima. S Emmatende se você for 줘. Ó lá, SW Martinoot, porque deve ser... U educator, trabalho novo sério! É ae, ó... Olha, olha o máximo é Sciпод. Aí Z. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ weer NBA gibi! Caracas! Olha o time dos cara! Salve! Salve, salve Slane. Salve, salve, galera! THEY SuperBceral! Let's go! Salve, Anonima! Tudo bom? Big thumb. É nóis galera, sejam bem vindos Eu já abençoo a vida de vocês E esse time aí Amém, amém Tamo junto Quanto tempo você faz live Fred? Eu faço já faz Quantos meses que eu faço live já Anônimo? Tem um mês que a gente começou a fazer live Sério? É um mês Boa Salve, salve Janete Boito, é nóis, tamo junto Janete Boito Onde que os senhores pro players querem cair? Ai, ai, ai Deixa até o Kruger aqui Ô galera, já já a gente vai continuar jogando galera Ô Bruno, peraí Brunel, peraí gelatina Acho que se ganhar aqui eu vou obedecer Sim, se ganhar aqui Não, não, a gente joga Mas aí, a gente joga pro pessoal jogar lá também, entendeu? Sim Só pra gente fazer uma Uma Dá uma força pro Fred É que a gente chegou, onde você costuma cair Fred? Eu costumo cair em bosque Bosque Então vamos no bosque Let's go Caraca, já volto, Fred Tá Vamos lá Fred, 10 que eu não me Tem que carregar a gente, Fred Eu carregar Eu mesmo É porque eu sou ruim Imagina eu Eu nem tenho Eu te achei lá no Instagram, viu Fred? Sério? Eu tava lá É, eu tava lá passando lá o feed e tal Aí eu vi o vídeo seu chamando o pessoal pra live Aí eu vi o vídeo que você postou lá que daqui uma hora, as quatro horas ia começar a live e tal Aí eu vim ver, mano Aí eu gostei do jeito que você fez o anônimo comanda, né? Vamos dizer assim Que vocês fazem a live Eu achei muito bacana Do jeito que vocês organizam Eu achei muito legal E eu falei, não Eu vou dar uma força, né? Porque, meu O que vocês fazem É uma coisa fora do comum Sabe por quê? Porque Hoje em dia No Fortnite Eu tô ligado No Fortnite Não dá a mesma coisa de antigamente, sabe? A gente tem um tempo já que a gente joga Fortnite e tal Porém, tem um pessoal que não é bacana Sabe? Que é desumilde Você sabe Você deve saber um pouquinho de como é Quando as pessoas começam o jogo Isso, é Tipo Ou as pessoas jogam melhores que as outras E só por isso Gostam de se achar Sabe? E eu vi que vocês são muito humildes Eu gostei demais Eu vou acompanhar mais a sua live ainda Tá? Foi muito bacana mesmo Conhecer você Você entendeu? E assim É o que eu queria falar Pra você não existir Sempre continuar desse jeito Sabe? Que vocês vão longe De verdade mesmo Obrigado, mano Vamos juntos, poxa Ah, e o marco Caraca É nóis galera Tamo junto E misturado Uh Esse cara é muito bom Uma coisa que eu tenho que te falar Preg Que acontece muito com a gente É dessas pessoas mesmo Que eu tô te falando Sabe? Vai vir pessoas Vai falar pra você Que coisa ruim Que live mundo Eu tô não jogando nada Ficar te chamando Pra X1 Sabe? Ó Uma coisa que eu te falo É Tem um cara ali, né? Meu Não liga pra essas pessoas, tá Fred? Tá Mantenha sempre a sua humildade E continue esse menino bacana Que você é, mano De verdade mesmo Porque o que me cativou O que fez eu trazer o time Quase todo Porque tem gente que ainda não viu minha mensagem Quase todo Pra sua live Foi o seu jeito de ser Tá? Então, mano De verdade Não muda Tá? Cresce Fica Extremamente melhor Do que você já é no jogo Mas não muda Não muda Continua assim Tá? É Mas tem a cabeça Sim E com a ajuda que você tem aí Desse anônimo Esse anônimo é muito doido Esse anônimo alegra muito, cara Caraca, zelad Uhul Na geral Acabou de falar aí Algo de ninguém, rapaziada Me, eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Caraca, galera Deus abençoe O time de vocês Amei, amei, meu amigo Bora levar uma vitória Pro Fred Levar essa bora Pra quem jogar nós Faz conta que a gente não joga Não, principalmente com o Morales É mesmo Não quer jogar pra nós Aí Eu não pergava comigo, não, por Caramba Nem o time a gente não joga junto É É É Criativo E lá Às vezes Quando é Treino Boidade Carregar o Fugger É Carregar o Morales motivador, hein? Maluco braço, hein, Fred Boys Então Então O que você quer Relaxa Um Um O Eu tô sem Eu tô sem Boa Mas eu tô sem 12, velho Eu também tô sem 12, eu também tô sem 12 não Eu também tô sem sniper O bagulinho matou, cara. É o novo drone do galáxido. Que isso, velho? Que isso? Se passa, se você matar, ele dropa a pump roxa, Star Lendárias. Verdade, verdade. Tá, o Gila. O Gila. Ata o Gila. Ata o Gila. Matela, matela. E aí eu preciso do Gila. Dois, 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 dois. É, eu preciso do Gila. Nossa, o Spaz, cara. Boa, Fred. Boa, Fred. Boa, Fred. Aqui é a Fred, ó. Tem mini. Atadura. Então, não tava mais aparecendo a Atadura, a Bazuca, na verdade, né? A Bazuca só existe no drone do Galactus. é isso mesmo. Nossa, esse tem bala de Sniper? Deixa eu ver, eu tenho 6. Aqui o trot, o kit inteiro, o kit inteiro. Aqui é o bala de Sniper. Mas eu vou para mim mesmo ali, rapaziada. Segura uma ponta rapidão. Eu estou com uma arma que eu nem uso aqui, acho que eu vou levar aqui só. O que que você quer, Ina? Ah, tá todo mundo de boa. Cadê? Que picareta, o Bruno? Ah, a varinha. Ah, sim, sim. Depois eu te mostro aqui. Outfit, bro. Eu fiquei com a biscoito aqui, porque eu estou desde ontem, claro, eu fui trocar no meu tempo. Salve, salve, Felipe! Obrigado pela inscrição, Felipe! É nóis, tamo junto! Você joga desde que precisa, Fred. Eu jogo desde a 3. Desde a 3? Do início ou do capítulo 2 agora? Do capítulo 1. Ah, bacana! Não precisa mais sombotácio. E aí, e aí? Ah, que aí? A porta do Cors. Oi? Tem um canal de Airscopter. Agora eu vou pôr mais aqui para os outros. Alguém está participando aqui, rapaziada? Sem likes, galera! Uhuuuuuuuuuuu! Oh, não! Aqui, ô gato! Bota 40 inscritos pra mil, ô gato! É nóis, irmão! Não! Não precisa ficar sem voz depois, filho. Vai correr assim. Ah, mas só eu jogar... É ali, ele tem que... Tem que falar mais alto, né? Mas, porra! Muito legal, muito legal! Aqui, aqui, ó! Ah, sim! Aquela coisa. Você acredita que eu não comprei? Salve, salve, Mr. Mortis! É nóis, irmão! Tamo junto! Ô, Mr. Mortis! Deixa o like! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Super divertido! E ativa o sininho da moral! Eu não curti. Não curti? E nem agora? Não curti quando veio. Agora eu curto! Se ganhar de novo, eu tô! Ah, é! Ah, é! Super caro! Mas, boa bateria! Ó, o i7 tá pedindo pra ensinar ele a jogar. Olha! O i7 é Shadow também! Ele tá falando bobeira! Bobo! Bobo! Ó, aqui, você passou aqui que eu sou melhor do Fred. É! Tem que ter um cara ali ali em cima ali, ó! Ei! O i7, olha! Os caras todos tryhard e o Fred Flores! Né? E eu sou mau bot! É! Galera! Galera! Todo mundo vai ser tryhard também! É isso mesmo! Eu preciso de bala de sniper! Eu preciso de bala de rocket! Eu preciso de uns parentes! Eu preciso de uns parentes! Eu preciso de uns 40 anos pra ser tryhard! Ô, louco! Nada a ver! Sabe com que que acontece, ô, ô, de doze? É! Tô de doze! Eu preciso de uns parentes! Eu preciso de alguns parentes! Eu preciso de uns parentes! Eu preciso de uns parentes! O Flakes, só querendo postar no vídeo. O Flakes Power, sim, bacana, o Flakes Power, eu acompanhava muito ele também, mas esse negócio assim, a gente não é profissional, sabe, a gente é simplesmente uma rapaziadinha do que joga. Mas o que eu tô vendo agora, porque o Flakes não tá mais soltando o vídeo, é o Dark Molocotons. Então, assim, o que que acontece, pra você ficar bom no jogo, vamos dizer assim, nada mais é, qualquer um pode, Fred, qualquer um, qualquer um, nada mais é de treino, sabe, você treina só isso, nada além, mano, sério, todo mundo consegue, todo mundo. Vai matar meus amiguinhos, vem, cê vem, cê vem, cê vem, boa, GG, aqui ó, os amiguinhos, nossa, tão roxão, vem, cês vem, cê vem, usaram o negócio, matei um, olha só, ficam pegou, yeyee! Aине! Iii, tô 2x? Nossa! Não, não, não. Tê vem 2x? Não, 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 não 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 Nah 2x não acontece com ele, não aceito, não aceito. Não, 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 não. Consegue vir Fred? Deu 2x, não, não, não não. Eu... 22x não aceitóiim Não, eu aceito, eu aceito. Não, eu aceito, eu aceito! Vou formar te correu. Toma te correu. Toma, não acredito que vocês estão te correru não. não não creio que o senhor escorreu depois nós vamos conversar o senhor escorreu da treta ó tem uma foice cê viu não são mais tryhard que eu olha que partida emocionante alguém tomou 18 de queda o que tava ali com o negócio tomou 18 de queda doeu no crânio doeu no crânio e aí quem é que vai lá pegar o cartão para salvar eu e o fred depois dessa live nós vamos ter uma conversinha bem séria é bem séria viu porque olha deixou eu e o fred tá a dar uma conversinha com a senhora cinta é isso né foi um cheque vem foi a moda de falar a moda de falar de Salve, friendly boy! 777 fake! É nóis, irmão! Eita, porra! Tem cara aqui na frente. Falei só nas veja, mano. Calma. Evita uma... Você tá ligado de outros treinos aqui? Vai, solta tudinho, solta tudo que você vai pegar. Falei só nas veja. Nossa, eu tomo 100. De granada? Aham. Ah, mas eles é de tizinho, ó, pra players. Que é isso, mano? Que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Morrei. Morreu não, po. Se é pra errar de... Toma ali. Tem um ainda com o proger, já. Relaxa. Nossa, olha os edítios. Calma, pode dar um desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu já também tá tentando pegar nesse caminho. Vagabundo. 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 Ah, ah, ah. Eu vou dar dois snipers, gente. Espeito a uns... Ah, era dois clube. Ladrãozinho, ladrãozinho, me roubou. Ah, ladrãozinho. O quê? Oh. Oh, depois de ser live, o que vocês acham de jogar? Salve, salve, Lucas Dias! É nóis, tamo jogo, irmão! Deixa o like, se eu for no canal, e aqui, irmão, e eu tô na mão! É, deixa eu até te adicionar, se ver a gente ir online, você pode convidar de boa. Deixa eu adicionar você aqui. Nossa, que isso, fellas! Que... Ô, declarar aqui na moita aqui, né? Tá, moita, moita... Nessa aqui não, nessa aqui não, nessa aqui não. É lá, lá na frente, o... 2, o Pruger. 1 e 4. Aonde? Eu não consegui ver a numeração do Jean. Sobe, sobe de box! Eu dei sempre poucos error, velho. Nossa, esse sniper dá linda, velho. Na temporada passada, o Glupose era de bote, mas nem assim não. Nossa, velho, vocês viram o que fizeram com a Cristal, velho? Cristal? Ó, o insete tá falando, Fred, quero adicionar você pra aprender a jogar melhor. Olha! A Cristal, ela... você tornou de bote, mano. Bote. Ah, isso, é verdade. Todo mundo tem agora, né? Também, além disso, né? Matei. Nice! Devei dois. Verdade não, foi uma forma, sorry, sorry. É, né, Turuco? É, né, Turuco? Sim, 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 vai mal. Não, mas isso aqui é uma chave de guarda, pô. Tinha nem sem querer, mas... É, vocês estão rolando todo mundo? Não tem como isso, não? Aia! Nãão! Que é? Nossa! Gente mole pra caramba, velho! Pô! Mas a gente precisa juntar aqui, né? Dentro, dentro, dentro! Ele tá diretando o cumprimento! Pô! Louco, top! Daí sim, hein! De presente! Uhuu! Que Deus abençoe! O que? Não, não, cara! Fazer a foto do perfil pra vocês de presente! Uhuu! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ele tirou! O cara não fez nada, mas ele é mentiroso! Hã? Ele falou que os cara não fez nada, mas eles são mentirosos! Nossa, tio! Uou! 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 E agora vai, hein! Uhuu! Pum! 259! A gente dá o bug lá! Então... Toma! Ai! 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 Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Boa pergunta! Não! Tem um voando! Tá de helicóptero! Olha pro céu! Olha lá! Down! Olha ali! Cuidado! Seis V2, bré! Não sei! Eles vão ganhar, Anônimo! Eu sei! Eles vão ganhar! Eles vão ganhar! Eles vão ganhar! Desce, meu filho! Desce! Desce! É só oportunismo! Mano! Olha isso, velho! Eles vão matar o cara de queda! Ele vai tentar pular! Ele vai tentar pular na água! Ele tentou pular na água! Nossa! No way, velho! Ele conseguiu, velho! Eu não creio! No way, velho! Morreu! Ah! Não é possível não morrer! Desculpa, Marcinho! Desculpa! 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 Carrega as dúvidas! Cara, parece que é meio noobinho! Pera! Ele não consegue construir muito bem não, pelo menos! Não, tá! Não, não! Calma, calma, calma! Carrega! Check! Nossa! Vim para ele! Beijo! Aoooooo! Rapazão! Oxi! Mora da sessão da tarde, hein! Ô, ô, o Moraes! Oi! Eles falaram oi! Ô, ô, o Moraes! Olha, eu agradeço, muito obrigado Moraes, mas Como nós demos prioridade pra vocês Jogarem, vocês não entraram No lobby Nós vamos agora fazer Como a gente sempre faz, tá? Não, sem problema algum Eu tô com o anônimo, pode ir Não, sem problema Pode ficar tranquilo, podem jogar aí Eu acho que a mensagem que eu tinha pra passar pro pessoal E pro Fred, eu consegui Tá? Pode ficar tranquilo Se depois da live Eu ver vocês online, eu chamo vocês Cara, fechou o Fred Só tenho que agradecer vocês Muito obrigado, e continua nessa humildade De vocês aí, cara Que isso